Desculpa, mas hoje eu não vou voltar, não Vou tentar te espiar Que horas são? Tô descendo pra estação Talvez eu vá sozinho com uma rosa na mão Cuidado com o vão, sipa, eu não vou em vão Olha que situação, cê domou meu coração Aê, chão, agora eu vim aqui te dar uns murros Te derrubar no chão e te mandar pro seu sepulcro Vivo com certeza, mano, aqui não dá lucro Porque o HC olhou pra tu, você é burro É jegue que empaca, você já tá ligado Eu dou um soco que destaca e amassa a sua placa Não sei se você entende, minha rima é consequente Simpli entra na sua mente como um simples delinquente Beat de criminoso, aqui você me teme Porque eu sou o crime, você é só o creme Meu irmão, freestyle aqui tá bom Você é iludido, é só mais um revendedor da Avon Trinta segundos pro Joe Aê, levanta a mão geral pra aquela vibe monstra A última da semifinal E aê, levanta aí também E aê, G.A. Ô, menina aí, que eu esqueci o nome Levanta a mão E aê, G.A. Uou, 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 uou Você nem viu porque eu passei no grau E o que vocês querem ver? É o HC, porque ele é muito ruim Tá ligado, cuzão, que aqui cê não vai ter a luz Nem se for estação, mas aqui cê não é bom Cê só ganha do Joe quando o Joe não estação Mas mesmo assim eu tô na brisa e vou te matar Porque cê sabe, cuzão, que cê não vai argumentar Eu vou te espancando, rimando, cê não critica Até porque eu te bato Colocando o dedo nas feridas Falando dos assuntos que cê não gosta Mas eu vou entrar na sua mente, rimando, cê não tem a proposta Aê, eu miro e engatilho, entrei na sua mente Dei um grau e esse pai ainda cortei de giro Uou, trinta segundos, HC Matar ele, hein Matar ele, caralho Vê geral assim, ó Uou, 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 uou Matar ele, hein Só que agora mano eu te chuto pra sua goma O HC fez a rima que sempre soluciona Você é mulherzinha, passa esmalte e acetona Só que não é na perida que eu bato no Z Mas toma só pra doer Com certeza meu parceiro vou matar você E aqui eu já sou freestyleiro Essa rima do grau é minha Para de repetir Meu mano porque eu vou te expulsar daqui É feio o MC de só Manda decorada na levada E não tem uma mente estruturada Enquanto cê decora Com a mamão que eu te atropelo E com certeza meu mano, não é dois a zero Uou, barulho pra batalha Uou, barulho pro Joe Uou, HC Uou, quem que é terceiro grito o quê? Aê tio, só que agora Te chamo de vagabunda Cê deu um grau de moto no chão Arrastou a bunda E com certeza mano Te mando na levada Arrastou a bunda Chegou em casa e ainda tomou uma chinelada É quatro versos, pode pá Chinelada, mas ainda vai tomar E com certeza mano, é uns tapa Meu irmão, você não arrisca Deu um grau e bateu na frente com a bunda Mas nessa fita cuzão aqui eu vou explicar Quando cê tava de sair e raspou Esse é o famoso fogo no cu Aê, cê sabe que você não faz a rima Tá vendo cuzão que aqui você desanima Não dá pra entender Cê falou que me ju Caralho, o slow monte não deu pra entender E mano, merda, desse jeito cê vai se fuder Cê tá em slow, eu sou frete Então eu que vou bater É, bateu de frente com a muralha HC, com certeza amassa a sua placa Aí cê pode crer Meu irmão, agora eu te chamo de cabaço Bateu de frente com a muralha E se transforma em mil pedaços Bateu de frente com a muralha Aqui você sente desespero Único muralha que eu conheço É goleiro frangueiro Aê, cala a boca cuzão É sem massagem É misto e saladinha Só pega alface Cala a boca meu irmão É o herói de combate Não é o mão de afaste Jaca de tomate Cala a sua boca Que a gente te abate Não vem falar de salada Você que... Jaca de tomate E mano cê dá fala Não deu pra entender Te deu um rosto Então vai o meu pé na jaca Aê, porque cê é muito ruim Até porque nessa fita te mato Daqui até o Santa Cruz Só que agora eu te mostro no proceder Jaca é fruta Uma frutinha assim Igual você Igual você Igual você não sabe o que é legal Não sabe nem diferenciar de fruta pra vegetal Fruta e vegetal Cala sua boca Até porque nessa fita aqui cê tá de toca Aê, cala a boca que você tá de toca É vegetal, gera já sabe Um rabanete na sua boca Barulho pra batalha Barulho pro HC Joe Aê, Joe, já fica aí, tá na final